Música 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 Vamos jogar um bagueiro com você Lhe acaba de jogar um bagueiro na mão E jogar um bagueiro na mão Música 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 Eu vou falar sobre a minha relação. A relação? É um dia 10 de dia. Eu sou um jovem com eles. 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 Eu sou um jovem que eles estão aqui. Nós temos um jovem que nós vamos falar. Eu sou um jovem. Você não tempektor. Eu vou falar a minha relação. Eu vou falar a minha relação. Eu vou falar só com eles. Eu vou falar aqui. Eu vou eu. O que é isso? Tá tomando um barulho. Eu acho que é um barulho. Beijo. Oh, meu Deus! A CIDADE NO BRASIL 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 o que é isso que eu tenho. Não tem problema, eu mesmo estou com a bolsas. Eu estou com a bolsas. Isso é tudo para você. Você não deixa a bolsas. Você não deixa a bolsas. Vou fazer uma coisa. Pai. E eu não sei que você tem... Tudo por esta, a gente não tem problema. Como o Diga dizia, são causas, são congés, não congés. São questionário, né? Guau! Que se você achou aí? Eu não sei. O que é legal é? O que eu sei, eu sei que agora o que eu estou divulgando o que eu estou fazendo. Cara, eu não sei, não sei, não sei, eu mas não sei, eu nunca sei. Obrigado. Eu vou achar uma coisa que eu vou fazer. Eu vou arrumar isso tudo. Eu vou fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu vou fazer isso. Porque eu quero que eu não soufrido. não é absolutamente eu quero que eu te pegue de mim não é difícil de fazer a gente se fazer com essas coisas e ficar com as fias que você não vai e eu vou te falar que eu tenho eu não sei eu não sei eu não sei Aqui, o que é meu amigo? Que chão é isso? Que quão é isso? Que fico é isso em uma pessoa? Que é isso no bairro? O que é isso? Malbec? A coisa que eu não sei se eu não... A coisa que eu não sei se eu não... Meu Deus! Sai meu Deus, meu Deus, você está me dando muito bom? Sim, meu Deus! E para nós, isso é... Seis é algo... Belém, você pode me fazer com a gelar em Deus. Você está lá, ele vai mudar para você. Você tem que ir pra ver. Wow! Você está vindo para você. Eu também, meu Deus! Você está vindo bem. Você está me animando. O que é isso? Não estou tentando lá. Eu vou vir aqui porque eu estou aqui, como eu estou te suprado, te disseram em... Não estou tentando não. Por que todo mundo é em paz? Eu sou eu que tenho muita vida aqui, como eu sei, eu fico com certeza, porque o amor, é uma transformação. Você já disse para a minha Renata. Quem disse o Renata? Para mim a minha casa. Eu tenho que ter uma menagem aqui. Porque a minha menagem aqui estava aqui. Eu te lhe tenho que ter, e? Eu sempre estou com a poder. Eu sei. Não conseguem falar que muito bom. Ok, ok. Obrigado, senhor. Vamos por ali. Vamos lá. Zé, querido. E, senhori, bem tranquilo. Eu não sei, é que isso não tem um problema, eu não sei. Não, sim. Não tem um problema. Para o contrário, eu não morro, mas, ou o PMD que está procurando. Eu vou fazer isso aqui, eu não sei. Eu não sei. Não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. ... ... ... ... ... Pessoas, eu sou o pai. Eu sou o pai. Pessoas, eu estou aqui. Eu estou aqui. Meus, vamos... Eu não sei. Eu não sei o que foi. Eu sou o meu emprego. Eu não sei. Eu não sei. Eu sou. Eu sou o que você está. Você se vê no meu filho, mas você também não vai comer para o meu pai. Por isso? Porque me levou lá. Você sabe? Como eu digo, como eu disse, a minha filha. Para o meu pai, a minha irmã a jogou. Quando a vida, quando vai para o meu pai, e então a gente. Isso é o meu cadavão. Como que eu digo? Como você disse? Como você disse? Obrigada. porque sempre gostei são as pessoas que gostaram que gostaram e muito obrigado por assistir e também é um bom 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 e então é um bom é um bom é um bom mas é esse Não, não. Isso é bom. Mas eu pensei sobre isso. Eu pensei sobre você. Você quer me dizer isso. Por que você está fazendo isso? O que é o rapaz? A gente vai, eu vou lá pra você. Vou lá pra você. Vou lá pra você. Eu vou lá pra você. Bêbê, o que você é a boa? É... Eu vou lá pra você. Eu vou lá pra você. Eu vou lá pra você. Pensa aí. Pensa aí. Pensa aí. Pensa aí. Vou lá... O que é o rapaz? Fib? F stakes... Sempre que a gente vai ficar cada vez mais 50s, Pela Rápido. Tá seta. Tchau, véi. Obrigado.